Estão aqui, os investigadores estão aqui, deixa eu ver com o doutor Conrado, se ele pode falar alguma coisa com a gente, que é rapidinho. Doutor, o senhor pode nos dar algum detalhe a respeito da busca e apreensão? No momento não. No momento não. Tá aí o doutor Conrado Costa da Silva, falou que no momento não pode dar nenhum detalhe a respeito, né, desse mandado de busca e apreensão aqui no local. A gente tá acompanhando aqui as viaturas, né, tá saindo aqui nesse exato momento, né, pra cumprir esse mandado de busca e apreensão. Bom, pessoal, a gente tá acompanhando aqui todos esses detalhes relacionados aí a esse mandado de busca e apreensão aqui na casa do vereador Zidane, aqui de Araxá, tá? Durante o dia a gente traz todas as informações, vocês viram agora aí o doutor Conrado Costa da Silva, dizendo que no momento não pode dar detalhes sobre esse mandado de busca e apreensão. Outra viatura da Polícia Civil chegando aqui nesse exato momento. Eu acredito que eles devem estar indo, né, nesse exato momento aí, né, para, para aí a residência, né, em outros locais aí, né, de busca e apreensão. A gente vai acompanhar as equipes, tá? E qualquer novidade durante o dia a gente vai trazendo informações pra vocês, tanto ao vivo pela Rádio Cidade, bem como aqui também na página, tá ok? Um abraço!